Contenta! Esquerra! Continua! Continua em frente! Vai! Continua! Togo, vai embora! Puxa! Puxa! Muito bom! Muito bom! Deu certo! Não importa o que aconteça. Vai lá, Togo! Vai! Sobe! Togo! Puxa! 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 Ó menino! Boa esmini! Deu aqui, menino! Eu posso fazer isso. Opinheiro Arty. Não se preocupe, isso não vai acontecer. O Cepa, ela é o melhor condutor que os dois. Tem que dormir. Eu tive que ocupar o meu tempo em casa. Se não, sim, o Fox é o melhor que restou. Junto com o Balt. Vamos, meninas. Tô uma tarefa te esperando. Sim, senhora. Volta! Tempo! Vem! Eu tenho que ir! Ontem à noite me preocupei com você. Então eu vi isso e me perguntei quem engana a morte desse jeito. Você vai ficar no trenó. Mesmo que seja só por 30 quilômetros. Venha. Dessa vez você vai ficar... behaviors de se jouem do axiais. Continhou comigo. E a gente vai ficar no limite. Agora vamos lá. Não estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí Eu não consigo ver temos que chegar até a instalagem do big Bom menino, bom menino Go! Togo! 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 O soro está no trenó, mas ele não. É Maitran! É a sua culpa. É inacreditável. Me desejem só. Esquenta isso. Boa sorte, Gunnar. Obrigado. Gunnar, casem! Ah, Gunnar, casem. Fox? Vão pensar que é uma raposa. E o outro? Ei, tire a foto desse cão. É o Balto. O que é isso? Eu, eu sei, eu queria que... Obrigado. Vamos, consegui. Eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, eu sei, eu sei. Ah, não, isso não é nada. Bom dia, Constância. Sepola? Eu tinha coisa pra ficar entre ele e o chão. Ei, Togo. Vai. Eu adoraria, mas... Eu tenho meus próprios... Oi, Sally. Olá, Debbie. Podem entrar. Pra mim? Uhum. O papai esculpiu. Mas eu que pintei. Tanto tudo isso. Mas não um homem discreto como você. É dela. Você gosta? Mas ela queria vê-lo. Claro. Ele é muito... Em cima? Isso em cima também. É, é estranho. É de outro mundo. Faz sentido? Mas ela está aqui. Togo vai morrer. Leonard. Leonard, volte pra dentro e peça desculpas. Tem hóspedes em casa. Ela disse a verdade. Não, não diga isso. Ele está melhorando. Não é uma simples... Outro cão teria feito? Não aquilo que você tentou me alertar está acontecendo. E eu ainda não estou preparado. Eu tenho que ir. Tenha calma. Vamos! Togo, você... Não. Não, 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 não. Não. Togo, ei! Ei! Togo! Foi a tolice da me vivia para o trenó. Quando o tempo todo... Voltamos para a trilha. Como sempre... Nem a tempestade do século... Nem a angústia de lados com um novo emprego. Pai. Por dois anos... Ele gerou filhotes. O Balto. Condutores de todo o mundo... Se acotouvelar conhecido como Siberianos Cépala. Uma raça... E vínculo incomum com os humanos. Ele nos deixou numa quinta-feira em dezembro. Constance e eu continuamos a trabalhar com cães porque... Se tiver a sorte de poder conhecer um dos grandes... Você viver. Atrelados ao seu coração. Vem! 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 Amém. Amém.